A liberação dos recursos através do FGTS pode chegar a 23 milhões de reais. Cerca de 11 mil pessoas serão beneficiadas com o recurso. O coordenador da Defesa Civil de Tubarão ressalta que para retirar o dinheiro é preciso fazer o cadastro. Só vai receber quem fez o cadastro, vai ser a partir do dia 8 ou 9 de novembro. Então nós não vamos pagar ninguém a partir de quarta-feira, vamos cadastrar. Essas pessoas vão estar cadastradas, vai ter lá equipes da prefeitura com mapeamento para poder ter todas as orientações. Tancredo explica que o teto máximo permitido para cada pessoa é de 4.650 reais. 160 ruas foram alagadas, distribuídas em 14 bairros, além de localidades que foram atingidas por deslizamentos. Tem casas dessas que tem o marido, a esposa, filhos que trabalham, todos têm direito. Cada conta de FGTS tem direito a sacar. Se você tem duas contas e de repente trabalhou em uma empresa e não sacou e está trabalhando em outra empresa agora, pode sacar das duas contas o teto até 4.650. Serão favorecidas somente as famílias mapeadas pela Defesa Civil durante a enchente de maio de 2010 das seguintes localidades. Quando vier fazer o seu cadastramento tem que trazer cinco documentos. O primeiro é um comprovante de residência, pode ser talão de água, de luz, de telefone, de conta bancária, de endereço bancário, mas que comprove. E esse documento tem que ser do mês de janeiro até o dia 12 de maio. Depois do dia 12 de maio o documento não tem validade. Então a pessoa tem que tirar um xerox do talão de água ou de luz, pago até o dia 12 de maio, de janeiro a 12 de maio. Também ele vai ter que trazer a sua carteira de identidade ou a carteira de motorista. A carteira de motorista e a carteira de identidade é outro documento interessante. E que vai ter que ser, trazer a cópia e aqui ele vai ser conferido com o original, tem que trazer o original para ver se efetivamente é a pessoa. Outro documento é o CPF. Tem que trazer o CPF, uma cópia também com o original para poder ser identificado aqui. O cartão do cidadão, se não tiver o cartão do cidadão, pode trazer o cartão do PIS para a ZEP. Também a xerox com o original para a gente verificar aqui. E a carteira de trabalho. 20 pessoas entre funcionários da Prefeitura e Caixa Econômica Federal serão capacitadas nesta quinta tarde para fazer o cadastramento. Durante 12 dias úteis. Por que 12 dias úteis? Porque a cada dia desse nós vamos pagar, vamos cadastrar melhor as pessoas que fazem aniversário naquele mês. Por exemplo, dia 13 do 10, quarta-feira, logo depois do feriado, nós vamos atender as pessoas que foram nascidas no mês de janeiro. No dia 14, as do mês de fevereiro. Dia 15, as do mês de março. E assim sucessivamente, 12 dias úteis, 12 meses, onde nós vamos atender essas 11 mil pessoas.